5, 4, 3, 2, 1 Direita, alto, 50 Esquerda, plana, sobre grande salto, 50 Direita, 6, 120 Direita, 6, sobre salto, continua, longa e cautela Esquerda, 2 Direita, 4 Esquerda, 3, longa Abre sobre alto, 50 Esquerda, 6, 80 Plana, pelo menos, sobre salto grande, 50 Direita, 5, longa Fecha para 3, sobre alto Esquerda, 3, longa Estreita, 50 Pelo menos, sobre grande salto Esquerda, 6 E direita, 5, não cortar Esquerda, 5, longa Fecha para a direita, fechada, sobre alto Direita, 4, longa, sobre alto Esquerda, 5, 50 Direita, 5, não cortar esquerda, 3 Pelo menos, 1 1 Pelo menos, sobre alto Cautela, 30 Direita, 2 Fecha, sobre alto Estreita 1 E esquerda, 3 1 E direita, 3 1 E esquerda, 4, sobre alto, longo 1 30 Esquerda, 5 E direita, 4 Manteira, reto, sobre junção E esquerda 4 sobre alto E direita 4 E esquerda 4 longa sobre alto Fecha para 2 E direita 4 longa Fecha E esquerda 5 E direita 5 E esquerda 3 fecha sobre alto 30 Direita 6 Abre sobre possível saldo caudela De barrer 30 Direita 6 sobre alto E esquerda 1 30 Alto e direita 2 Fecha E esquerda 2 Direita 2 sobre alto E esquerda 1 E esquerda 1 Escondida Direita 2 fecha 30 Direita 5 30 E esquerda 4 longa sobre alto Fecha 3 Estreita Direita 6 50 Sobre alto Direita 5 longa E esquerda 3 Fecha sobre alto E direita 2 fecha E esquerda 2 sobre alto Fecha E esquerda 4 E esquerda 5 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 longa sobre alto 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 Esquerda 3, ponta, abre, sobre alto, bonita, 1, 1, 1. Direita 5, esquerda 5, direita 5, fecha, bonita, 1, 1. Direita 3, esquerda 4, sobre salto, fecha, para 2, 1. Abre, sobre alto, bonita, esquerda 4, sobre alto, abre, bonita, 1, 1. 1, direita 4 longa, fecha sobre alto, cautela, 30, direita 4 longa, fecha, estreito, 30, plano pelo meio, sobre alto, 50, direita 4 sobre alto, fecha, esquerda 3, fecha sobre alto, estreito, e direita 4, esquerda 3, e direita 3, esquerda 4 longa, fecha para 2, abre sobre alto, 30, esquerda 6 sobre alto, e chegada.